Ainda bem que foi só um susto. O incêndio já foi quase todo controlado, quase 80 mil litros de água utilizados ali pelo pessoal do Corpo de Bombeiros para controlar o incêndio naquela região ali do Rio Quente, da cidade de Rio Quente. A gente pode falar que é o resort ao Hot Park e também a área de camping ali que é a esplanada. Parece que as fagulhas vieram de uma queimada que aconteceu ali naquela região, região da Serra de Caldas. E aí acabou chegando até parte ali de um restaurante do resort. Ele é coberto com aquelas palhas, né? Então ali quando chega alguma fagulha, algo assim, o fogo se espalha com mais facilidade. Mas o fogo ficou ali dentro do resort só nessa parte do restaurante. O evacuamento das pessoas ali foi feito por conta do protocolo de segurança, né? O pessoal deixar ali o local até que seja controlado ali as chamas e depois funciona normalmente. Portanto, o resort lá em Rio Quente está funcionando normalmente a partir de amanhã e vai funcionar aí nos próximos dias. Deve ter uma obra ali só de reconstituição da parte desse restaurante que foi atingido, mas vai funcionar sim normalmente. Inclusive, a gente tem aí a fala de uma turista, uma pessoa que estava ali curtindo férias e aí ela conta como que foi feita ali, né? Essa retirada das pessoas do local. Vamos ouvir. Eles informaram que a piscina e o parque deveriam ser evacuados em virtude de um incêndio que teve nas proximidades da Praia do Cerrado, em um dos restaurantes lá. Todos os funcionários foram muito educados com a gente. Os pedidos que haviam sido feitos para cozinha, de drink, de refeição, eles informaram que haveria o cancelamento e que a gente seria reembolsado integralmente no valor daquilo que não fosse consumido. Eles informaram que o pessoal que tivesse material guardado no guarda-volumes próximo da Praia do Cerrado seria acompanhado para fazer a retirada de todos os seus pertences. E na saída também eles informaram que na impossibilidade de ir no parque em uma outra data, quem fosse de fora ou quem não pudesse por menos dias aqui em Caldas Novas, eles reembolsariam integralmente pelo site. Tchau! Tchau! Tchau!